ó vamos colocar a anilha aqui nesse canário já estava quase passando da hora de colocar esse aqui já tem oito dias, aqui está a anilha, você pega os três dedos ó, os três dedos, ele tem quatro dedos né, um dedo o maior vamos dizer o polegar dele né, fica para lá junto a perna junto a perna, os outros três você com todo cuidado junta aqui tá tá vendo que eu estou passando aqui, ó, três dedos já estão liberados, ficou o dedo polegar que está saindo aqui ó, saiu aqui, então a anilha está aqui, você pode pôr no pé direito como no pé esquerdo, o canário está anilhado então aqui tem mais três, de vermelho mosaico, esses estão com sete dias então tem que tomar cuidado tá se colocar um pouco antes, não adianta que caia então também não adianta, entra mais fácil mas cai ah, mas tem que ser assim, não tem, não tem, aqui não tem, é, padrão né, mas referência com a letra pra cima né, então, ó, escapou então aqui ó, esse dedo aqui, vamos ver que seja o polegar, junto a perna, segura com um dedo os outros três, enquanto está segurando com esse dedo, aquele dedo lá, os outros três você tenta alinhar para que fiquem bem juntos porque eles têm que passar que nem uma, um fio numa agulha aqui ó, passou o primeiro você vai puxando aqui com cuidado só ficou ó mas ó, tá aqui, os três dedos estão tão bons esse aqui já foi o que significam essas letras e esses números em cada anel que muitos canários possuem primeiro nós temos três letras FOB Federação Ornitológica Brasileira e abaixo dessas letras nós temos o número ou código do criador junto a essa federação nesse canário aqui que eu adquiri de um amigo, você pode ver ali FOB 015 015 é o número do criador junto a FOB nós temos também em cada anilha o ano do nascimento do canário você pode ver ali, 18 é o ano em que nasceu esse canário que eu adquiri temos também duas letras que significam a sigla do clube a qual o criador pertence então esse criador aqui, ele pertence a um clube na sua cidade ou na sua região que pertence à Federação Ornitológica Brasileira e cada clube tem um nome mas também tem duas letras que identificam esse clube e cada clube tem letras diferentes no caso esse aqui é CL e nós temos também aqui o número do anel é como se fosse o nome do canário e esse canário aqui é 063 o 0 não aparece ali, não consegui pegá-lo na foto mas esse é o número do canário a qual eu possuo em resumo, meu amigo, nós temos aqui um exemplo três letras FOB e o código do criador ou o número do criador junto a FOB nós temos então ali o ano do nascimento 01 representando o ano em que cada pássaro nasce nós temos duas letras ali representadas pelo xx mas que quer dizer que são letras diferentes para cada clube que representam então o clube a qual pertence o criador e nós temos então no final o número do pássaro para identificar cada pássaro como se fosse o nome dele espero que eu tenha ajudado aqueles que estão iniciando um abraço para você, fique com Deus se inscreva no canal e até o próximo vídeo e aí 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 e aí